A especialização em inovação digital visa a formação de profissionais que integrem no seu dia a dia as áreas de negócio e de tecnologia na solução de problemas que envolvam modernamente as técnicas digitais, os negócios que se apoiam nessas técnicas digitais. Esse curso se destina principalmente a engenheiros, analistas de sistemas, pessoal de tecnologia de informação que tem já atuante na área, que tenha experiência já com gestão de negócios ou esteja se direcionando tecnicamente a isso, exatamente para desenvolver conhecimentos, aprimorá-los e estar preparado para essa nova área de inovação digital. O corpo docente é composto de doutores, mestres e especialistas que estejam atuantes no mercado. Nosso corpo docente da universidade tem experiência em pesquisa nas áreas de aplicação, Smart Grid, Smart Health, redes virtualizadas. E os especialistas agregados, eles trazem o conhecimento de mercado das aplicações exatamente voltadas à inovação digital. O curso inicia com uma disciplina inicial de inovação digital, conceituando o tema. Em seguida, nós temos os ecossistemas digitais, as redes virtualizadas, tratamos algumas aplicações importantes como Smart Grid, Smart Health, Smart Security. E o curso termina com um trabalho de conclusão desenvolvido pelo aluno sobre supervisão do corpo docente. Obrigado. E aí Obrigado.